Sabe aquele medo que você precisa enfrentar e não enfrenta? Sabe aquela oportunidade que se você não der um passo além, você vai perder? O vídeo de hoje é exatamente sobre isso. Como é que você pode enfrentar seus medos e alcançar as oportunidades que você tanto busca? E se já gosta desse tema, deixa o seu like porque esse vídeo está uau! Vem comigo! E eu estou aqui hoje com a coach de autoestima feminina, Laila Chaves. Dá o seu oi aí! Olá, muito prazer! É incrível estar aqui hoje! Gente, a Laila normalmente está do lado de lá da câmera e hoje ela está aqui. Exatamente! Conta para a galera como é que foi que você chegou até mim? Pelo Instagram da Patrícia Brasil, que ela estava num evento dando uma palestra e eu conheci a Gi porque ela estava como coach da Pathy. Então se você já não segue a Pathy, eu vou deixar aqui o vídeo que a gente fez junto para você acompanhar e vou deixar também as redes sociais da Laila para que você possa acompanhá-la. E aí você me viu lá trabalhando com a Pathy e o que você pensou? Falei, eu preciso dessa mulher! Ela tem muito para me ajudar sem dúvida alguma, principalmente nessa transição de vir para a internet, de trazer o meu conteúdo, de começar a dar palestra também. E tinha assim muita insegurança de falar em público, de falar, ai meu Deus, como é que eu vou estruturar, como é que eu vou falar, como é que eu vou fazer? E eu comecei a te acompanhar, assistir teus vídeos, comecei a fazer o teu curso de oratória e simplesmente mudou a minha vida. Então se você também quiser saber do curso, eu vou deixar o link aqui e conta pra gente qual é o seu medo, do que você tem receio? É receio de ser criticada, é receio de não saber como orquestrar suas ideias? Qual é o seu medo? Conta aqui pra gente, agora, qual era o seu medo? O meu maior medo hoje, eu acho que eu tenho consciência de que era muito a crítica do outro, de se vão gostar, não vão gostar do que eu vou falar. O que mudou muito, totalmente, foi trazer a confiança pra mim. É confiar no meu conteúdo, confiar no que eu tenho pra levar pras pessoas. E saber que, assim, vai ter gente que vai gostar e vai ter gente que não vai gostar, mas isso vai muito do momento de cada um. Eu tenho só que passar o meu melhor. Perfeito. A Lara tá aqui comigo no evento WWW em São Paulo, é por isso que você tá vendo esse painel diferente. Ontem eu fiz uma palestra e eu divulguei lá no Instagram, se você não segue no Insta também, vou deixar o link aqui, sobre que eu ia estar aqui palestrando e tal, e ela veio. E eu fiquei feliz da vida, porque ela tava aqui. Agora eu quero fazer uma pergunta, você me viu palestrando. O que que você acredita que eu fiz lá, que qualquer pessoa pode fazer? Tudo. Porque, primeiro de tudo, é ser verdadeira, e você consegue passar isso com muita tranquilidade. Mas eu acho que o movimento de palco, o conteúdo, a tranquilidade, a conexão com as pessoas, através do teu olhar, do teu movimento, das músicas, acho que tudo. É assim, não dizer que é só técnica, que claro que a sua energia é incrível, mas de verdade me inspirou muito, porque eu falei, Poxa, tudo que ela tá lá fazendo, eu também posso. E olha que uau, gente, você também pode falar num palco, dar palestras, gravar vídeos, você também pode. E essa mulher aqui, daqui a alguns dias, vai dar uma palestra. Pra quantas pessoas? Pra esse prazo, pra mais de mil pessoas. Quantas vezes você já subiu num palco? Nenhuma. Há três meses atrás, a gente não se conhecia, e ela me mandou mensagem lá no Instagram, no direct, e a gente interagia antes de se conhecer aqui. Quando você disse sim pra esse ir? Foi em agosto, dia 13 de agosto, eu disse sim, eu não sabia pra quantas pessoas eram, eu achava que era uma coisinha pequenininha. Mas acho que foi muito uma vontade, eu visualizei, acho que o ano inteiro, me vendo num palco, levando meu conteúdo, e essa oportunidade surgiu, e eu não podia deixar passar de jeito nenhum. Só que depois que eu aceitei, é que veio aquele, ah, e agora? O que eu vou fazer? Então eu busquei, obviamente, pessoas capacitadas que me trariam esse conteúdo, que é você enfrentar todo dia. Então os vídeos com a oratória, com o controle emocional, tudo. E além do trabalho mental, de todo dia você tá lá pra se reequilibrar e se fortalecer, porque senão não sobe de jeito nenhum. Todo dia, todo dia. E olha que incrível, ela ainda tinha o receio, ela ainda tinha o medo de como é que eu vou fazer, mas ela disse sim pra oportunidade. Quantas oportunidades você já perdeu? Quantas oportunidades você disse não? Chega? Chega. Então deixa aí, hashtag, chega de perder oportunidades. Vamos aprender com a Layla, que disse sim, e depois ela foi buscar se preparar, e eu tenho certeza que ela vai arrasar no palco. Agora, de seguidora que tava do lado de lá da câmera e hoje tá do lado de cá, o que você tem pra dizer pra quem tá ali, do fundo do seu coração? Acredite em você, primeiro de tudo, se olha no espelho e realmente veja o quanto você é maravilhosa, o quanto você é forte, o quanto você é incrível. Porque é isso que sim me dá muita força e enfrenta seus medos, senão você não vai sair do lugar, você não vai conseguir crescer. Então precisa sim, ó, respira fundo, traz aquela coragem e vai. Confia, porque eu tenho certeza que você é muito capaz. Coloca aí, hashtag, sou o UAU, porque você é o UAU. Tá tudo aí dentro de você, só precisa trazer a tona. Exatamente. Beijo. Um beijo. Agora vamos fazer assim, ó, eu te vejo no próximo episódio e a gente faz tchau juntos, tá bom? E eu te vejo no próximo episódio. Tchau. Tchau.